Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá entre nós, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também sempre nos envia os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olá, hoje nós estamos iniciando o mês de novembro, novembro azul, em comemoração à prevenção do câncer de próstata. E é claro, nós vamos fazer uma campanha juntamente com a clínica Uro-Ominis aqui de Campinas. Nós vamos tratar de assuntos como câncer de próstata e diagnóstico, diferenças do câncer de próstata e hiperplasia da próstata, câncer de próstata e seus tratamentos e câncer urológico e infertilidade, dentro de quatro programas durante o nosso Cá entre Nós. Então, para iniciar a nossa programação deste mês, nós vamos começar a falar sobre câncer de próstata e diagnósticos. Solta a vinheta! Nosso entrevistado é assistente da disciplina de urologia da Unicamp, desde 1998. Ele possui dois títulos de livre docência, Uro-Oncologia e Técnica Cirúrgica, pelas Faculdades de Ciências Médicas da Unicamp, e também possui doutorado e mestrado pela mesma universidade. Atualmente é membro do Grupo de Uro-Oncologia, do HC da Unicamp, e orientador da pós-graduação em cirurgia, também da Unicamp, que realiza cirurgias urológicas relacionadas à uro-oncologia, laparoscopia robótica, principalmente prostatectomia radical e cistectomia radical. Obrigado por aceitar nosso convite para participar dessa série de entrevistas que faremos sobre a prevenção do câncer de próstata dentro do mês de novembro, o famoso Novembro Azul. Dr. Wagner Eduardo Matheus, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado, Nelson. Eu quero agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui com você, no Cá Entre Nós, nesse mês tão importante para a urologia, que é o mês do Novembro Azul. É um mês que a gente fala bastante sobre câncer de próstata. E tenta aqui tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, né, Nelson, com relação a essa doença, que é o câncer mais importante do homem, do sexo masculino, excetuando os tumores de pele. Então, é o tumor mais importante do sexo masculino, assim como o câncer de mama é para a mulher o tumor mais frequente do sexo feminino. Perfeito, doutor. Vamos falar um pouco aqui sobre esse projeto do Cá Entre Nós e da clínica Uru Omnis, representado aqui por um dos seus sócios, o doutor Wagner, que muito nos honra aqui com sua presença. O intuito dessa série de entrevistas, como o próprio doutor Wagner já antecipou, dentro do mês de novembro, é levar a população masculina um pouco mais de informação sobre a prevenção, causas e tratamentos do câncer de próstata e a importância dos exames preventivos. Doutor Wagner, iniciando o nosso bate-papo sobre o câncer de próstata e o seu diagnóstico, que é o tema da nossa entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a clínica Uru Omnis e o papel que ela desenvolve, principalmente durante o mês de novembro. Então, Nelson, é um trabalho que a gente já faz há 14 anos na clínica Uru Omnis. Os sócios, sou eu e o professor Ubirajara, nós dois trabalhamos na Unicamp, a gente tem a doutora Bárbara, doutor Mauro, alguns outros colegas que trabalham com a gente na clínica, que vão estar participando desse mês de novembro azul. E a clínica hoje, ela se tornou uma referência em Oncologia. E a gente, com esse papel importante dentro da cidade, aqui no nosso meio, a gente se sente na obrigação de estar participando dessas atividades do novembro azul. Tanto em termos de atendimento de pacientes, que nós vamos proporcionar isso no dia 19 de novembro, no sábado, nós vamos estar atendendo 50 pacientes aqui na clínica gratuitamente, eu, o Ubirajara e todos da nossa clínica, além desse projeto que nós estamos fazendo com você, né, Nelson? No seu programa bem conhecido cá entre nós, que já é um programa que a gente já tem participado e tem acompanhado o programa de sucesso, e está esclarecendo algumas dúvidas e pontos com relação à próstata. Muito obrigado, doutor. Me sinto muito honrado, em nome do cá entre nós, em poder estar fazendo parte, junto com a clínica, desta campanha de prevenção contra o câncer de próstata. Mas o nosso bate-papo aqui tem que começar, e o senhor tem que nos encher de informações aí, para esclarecer principalmente a população masculina, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Deixa eu me perguntar, o diagnóstico do câncer de próstata, ele é feito de que maneira? Então, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Nas fases iniciais, ela não traz sintomas. Então, a melhor maneira de se fazer um diagnóstico na fase inicial, que é curável, tratável e melhor tratada, é através do exame rotineiro. A gente pede que todos os homens com mais de 50 anos façam o exame de TOC e o exame de PSA. Basicamente é isso que a gente faz no consultório, com todos os homens que nos procuram para um... Não seria prevenção a palavra, tá, Nelson? Seria uma detecção precoce. Detecção precoce, perfeito. Exatamente. A gente detectando precocemente, esse paciente tem mais chance de ser curado dessa doença. Então, uma cirurgia cura na maior parte das vezes, a radioterapia também é uma opção para essas doenças localizadas, e isso, obviamente, precisa ser discutido com o paciente, né, no momento da sua apresentação. Então, só ressaltando, esses pacientes normalmente não têm sintomas. Muitas vezes, nós vamos falar isso na nossa segunda entrevista, né, Nelson, a diferença do câncer de próstata e hiperplasia. Mas o câncer que nós estamos falando aqui hoje, ele não traz nenhum sintoma. Ok. Doutor, e dentre essas questões todas, nós queríamos saber qual é a variação da escala de graduação do câncer de próstata? Isso é muito importante. Essa é uma classificação que todas as vezes que a gente faz um diagnóstico, que na maior parte das vezes já é suspeitado através do exame de PSA, que é o exame de sangue, e do TOC também pode aparecer um nódulo na realização do exame de TOC, então a gente já começa a fazer uma classificação de risco. É óbvio que esse paciente ainda necessita de uma biópsia, e a biópsia que vai confirmar o diagnóstico de câncer de próstata. Nós realizamos a biópsia naqueles pacientes que têm um PSA alterado ou um TOC alterado. Hoje a gente faz muito também a ressonância, que ela ajuda muito a tirar dúvidas se existe uma doença ou não nessa fase inicial, mas é a biópsia que faz a confirmação do tumor. E ela nos ajuda na classificação se é um tumor de baixo, médio ou alto risco, através de uma escala que nós usamos, uma escala de Gleason. Então, a escala de Gleason mais o nível de PSA e o TOC, a gente consegue fazer uma graduação de prognóstico desses pacientes. Perfeito. Enquanto nós estamos comentando aqui, nós estamos colocando aí no rodapé da nossa telinha que as pessoas que estão nos assistindo possam entrar no nosso chat ao vivo agora e fazer perguntas pro doutor Wagner, que embora ele esteja falando aqui conosco, ele vai responder também por escrito, através do chat, as dúvidas, as dúvidas das pessoas. Então, por favor, podem encher o doutor Wagner aí de dúvidas, que ele com certeza vai saná-las. É um prazer. Às vezes dessas dúvidas é que saem as melhores perguntas, né, Nelson? Porque às vezes o paciente está passando por um caso real e tem dúvidas, e muitas vezes são as dúvidas de vários pacientes que têm essa doença. Verdade. Doutor, dentro dos diagnósticos do câncer de próstata, qual a importância do TOC prostático? Então, é muito importante. A gente conversa, o Nelson é um grande amigo, a gente conversa e debate bastante sobre isso. Verdade. Todos os urologistas ainda realizam o TOC, recomendam que seja realizado o TOC em todos os pacientes. É um exame, faz parte do exame físico. É importantíssimo. Vamos fazer uma comparação. É como você ia ao cardiologista e o cardiologista não escutar o seu coração. Hoje tem ecocardiograma, teste ergométrico, cateterismo, mas o cardiologista ainda faz uma ausculta do coração. E o urologista também deve fazer o TOC. O TOC é importante para ver o tamanho da próstata, para ver se é uma próstata lisa, se ela é irregular, se existem nódulos ou não. É um exame fácil, rápido, não leva mais que o quê? Dez segundos, nem isso. E, através disso, o urologista tem várias informações sobre a saúde da próstata. Então, nós aqui da Unicamp, da clínica, da Urologia, da Sociedade Brasileira de Urologia, na qual eu pertenço também, aqui em São Paulo, nós somos defensores do TOC retal na população masculina. É um exame muito importante para ser realizado. Legal. Foi bom o senhor falar dessa outra atividade que o senhor comentou, porque se eu fosse aqui, na sua apresentação, falar tudo do seu currículo, nós ficaríamos aqui, ocuparíamos o tempo do programa. Então, quero deixar avisado para as pessoas que o currículo completo do doutor Wagner vai estar na descrição da nossa entrevista. Vale a pena entrar lá e saber um pouco mais de detalhes da vida profissional do doutor Wagner, que é muito importante. Doutor, outro exame que ajuda o diagnóstico, como o senhor mesmo disse, do câncer de próstata, é o PSA. O PSA é um exame muito importante que o homem deve realizar anualmente também. É uma dosagem de uma proteína que é exclusivamente produzida na próstata. E eu desafio até os nossos outros colegas que trabalham com oncologia, outros tumores, não existe um exame tão bom quanto o PSA. O marcador não existe igual. Talvez um paralelo seja o papanicolau nas mulheres para câncer de coagulter, mas não é um exame sanguíneo. É um exame fantástico. Ele revolucionou a uro-oncologia, a incidência, a gente começou a detectar tumores mais precoces, conseguimos melhorar, inclusive, sobrevida, qualidade de vida nesse importante exame. Agora, o urologista, o médico, quando avalia o PSA, tem que ter algumas coisas em mãos também. Daí a importância de se passar com o urologista e realizar outros exames, porque o valor, se tiver que dizer um valor, é quatro. Pronto. A próstata de quatro normal acima de quatro é alterada. Mas não é bem assim, tá, Nelson? Então, depende da faixa etária. Por exemplo, se for um homem com menos de 55 anos, o valor normal é 2,5. Se for um homem com uma próstata duas vezes o tamanho normal, nós podemos considerar esse valor um pouco maior também, entendeu? Então, a gente costuma dizer que o valor normal é o tamanho da próstata vezes 0,12 nanogramas por ml de próstata. Por exemplo, vamos pegar um cálculo fácil. Uma próstata de 100 gramas. Não é todo dia que você vê no consultório, mas o PSA normal para esse paciente é 12. Então, olha a variação. Olha como é importante saber o tamanho da próstata, a história clínica, a idade desse paciente. E tem outras duas medidas que a gente usa que são associadas, que é a relação livre e total e a velocidade de crescimento do PSA. Essa velocidade é dada conforme a gente faz o acompanhamento desse paciente ao longo dos anos e ver como é que é essa curva de crescimento. Se for uma curva pequena, uma elevação pequena, sem problemas, mas quando tem uma elevação rápida e ascendente, esse é um caso que nos preocupa. Então, não é só o valor, né, Nelson? Então, tem que ser feita uma avaliação criteriosa do PSA junto com dados clínicos do paciente. Exame físico, exame de ultrassom, às vezes a ressonância ajuda também. E a partir daí a gente vai fazer um diagnóstico e até mesmo classificar o prognóstico desses pacientes que têm câncer de próstata. É por isso que a importância do acompanhamento junto ao seu urologista, né? Para que cada... Acho que cada paciente tem que ser tratado, como o nome já diz. Cada um, cada um, né? Cada um tem o seu biotipo e... Os valores aí a serem, como se diz, levado em consideração. A gente chama isso daí, Nelson, de medicina personalizada. Tá. Então, depende muito da idade do paciente, as condições clínicas, físicas, o prognóstico desse paciente, não só a idade biológica, mas a idade, o perfil do paciente, se ele pratica exercícios, se ele tem comorbidades. Então, hoje, às vezes, a gente vê pacientes com 80, 85, 90 anos de idade que você acha que eles têm 70 anos de idade. Então, isso é muito importante para a gente, às vezes, frente a essa doença, qual o tratamento que nós vamos realizar. Então, esse conjunto de fatores de informações são muito importantes para essa medicina personalizada. Tá. Doutor, quando deve ser usado o ultrassom transretal? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente faz... O urologista solicita bastante o ultrassom abdominal, diz que faz pela parte frontal do abdômen, para ver, por exemplo, o tamanho de próstata, as condições da bexiga, espessamento, o volume residual, presença de lobo mediano. Então, é um exame muito importante para a avaliação prostática. Agora, o exame transretal, que a gente pedia muito no passado, hoje em dia se pede pouco. Bem pouco. Ah, é? Eu diria para você que a maior indicação, talvez se não seja uma das únicas indicações do exame transretal, é para guiar a biópsia. Então, aquele paciente... Pois é, o paciente que tem um PSA alterado, ou um toque alterado, fez uma ressonância, localizou o nódulo, é através do ultrassom transretal, sobre sedação, que esse paciente vai ser biopsiado. E hoje tem algumas tecnologias muito interessantes, que a gente chama de ressonância com fusão de imagens. Isso é fantástico, né? O top da medicina, em termos de biópsia, você localiza através da ressonância, vê esse nódulo, e o ultrassom, quando ele está sincronizado com a ressonância, ele vai buscar esse nódulo no ultrassom. Isso é uma tecnologia de ponta, já é disponível aqui, por exemplo, em Campinas, São Paulo, no Brasil, no mundo se fala muito disso, qual que é o valor ao certo, nós não sabemos muito bem, mas com certeza é algo que vai enriquecer no diagnóstico e estadiamento desse paciente com relação a essa doença também. Perfeito. Quais são os primeiros sinais de câncer de próstata, doutor? Existe isso? Pois é, como eu disse a todos os homens aqui, desde o mês, se a gente esperar um sintoma, não existe. É mais fácil você ter sintomas por hiperplasia, que é um processo benigno, do que doença maligna. Mas uma coisa é preocupante, viu, Nelson? Se o paciente tiver um câncer e tiver sintomas, às vezes a doença é um pouco mais avançada do que a gente espera, porque o câncer de próstata, para causar sintomas, ele tem que estar em uma fase um pouquinho mais avançada. Avançada, né? É. Mas vamos falar aqui também no segundo, na nossa segunda entrevista, não se preocupe, os homens que têm sintomas urinários, que são dificuldades miccionais, tem que estar mais preocupados com hiperplasia do que câncer. Isso é uma coisa importante de se distinguir no consultório. E a gente até também vai falar também se existem as duas doenças conjuntas, se elas podem ocorrer no mesmo momento. Sim, pode ocorrer também. Então, daí a importância de se fazer os diagnósticos através de PSA, toque, ultrassom, ressonância, biópsia, etc. São casos que nós vamos estar destrinchando durante uma consulta médica. Legal. Isso tudo nós vamos detalhar na nossa próxima entrevista, que vai ser a diferença do câncer e da hiperplasia, né, doutor? O senhor vai comentar sobre esse tema. Sim, e é um tema muito importante, porque os pacientes no consultório, eles fazem muita confusão do câncer de próstata da hiperplasia benigna. São duas doenças distintas, diferentes, clinicamente e de prognóstico também. E de tratamento, porque muitos pacientes ainda chegam no consultório perguntando, pô, doutor, mas eu vou fazer uma cirurgia de próstata, não vou ficar perdendo urina. Não, a maior parte das vezes é hiperplasia, vai fazer uma cirurgia, não vai ficar perdendo urina. Então, precisa distinguir essas duas doenças e os dois tratamentos que são muito distintos. O que eu tenho a dizer, então, aqui pro pessoal, é o seguinte, aproveite a entrevista de hoje, o bate-papo de hoje, que é muito interessante, e não perca o da semana que vem, que é a continuação. E tem, ó, o doutor já tá dando uns spoilers aí do que vai ser o nosso bate-papo da semana que vem. Doutor, o que pode causar o câncer de próstata? Então, nós sabemos hoje que o câncer de próstata, ele tem uma ocorrência genética. Então, alguma coisa em alguns genes que faltam, que não existem, às vezes eles estão hiper-expressos. Então, existem várias alterações. A gente não sabe muito bem quais são todas essas alterações. A gente se suspeita de alguma delas. Tanto é que a gente, não sei se já ouviram falar do BRCA1 e BRCA2, que são dois marcadores genéticos muito famosos pra câncer de mama. Eles servem um pouco para o câncer de próstata. Não tem um uso prático tão grande quanto tem pra mama hoje. Mas, com certeza, nos próximos anos, nós vamos descobrir alguns desses fatores e alguns desses marcadores que nos vão guiar no tratamento desses pacientes. Então, a causa disso é genética. Existem algumas causas ambientais? Talvez, a gente sabe, por exemplo, que os asiáticos têm menos câncer de próstata do que os ocidentais. Então, aqui no ocidente, a gente tem mais câncer de próstata do que no oriente. E os negros... Mas isso tem a ver com alimentação, doutor? Exatamente. Existe uma suspeita muito forte de que essas gorduras animais que nós comemos aqui mais no mundo ocidental, à base de carne vermelha, ovos, leite, elas estão relacionadas... Não existe uma comprovação disso, né? São ambientes locais. É o fenótipo, né? Sim. Então, isso aí agregada com aspectos genéticos é que vai levar ao câncer de próstata. A gente até tem um conceito antigo na medicina que a gente fala que a população que mais tem câncer de próstata no mundo são os negros de Atlanta. Olha que interessante. Então, a raça negra, nos Estados Unidos, onde mais se consome gordura animal, nos negros, quer dizer... Mas isso são achados. A gente não tem como confirmar esses dados em pesquisa simples. Mas existe uma forte evidência com relação a isso, sim, a gordura animal. Em contraponto, a gordura vegetal à base de grãos, soja, parece que exerce um fator protetor. Mas isso não adianta nada, viu, Nelson? Você fala assim, vou virar vegetariano a partir de hoje. Não adianta nada. É toda uma vida longa. Tem os 50 anos anteriores, porque só depois dos 50 ou 45 o cara vai acompanhar a próstata. Você sabe, Nelson, que há algum tempo atrás a gente tinha, uns 20 anos, lançou-se isso do licopeno, que é uma substância que tem no tomate. Vitamina D, vitamina E, selênio. Então, existiam algumas evidências que talvez isso funcionasse. Mas foi tudo testado e nada se comprovou com eficácia. Nada. Nada disso mostrou. Talvez a soja. A soja também tem uma correlação com o câncer de mama no sentido protetor. Mas não tem nada com evidência científica robusta sem que a gente possa indicar isso para os nossos pacientes. Doutor, quais são os tipos de câncer de próstata que tem? Então, é o adenocarcinoma. Adenocarcinoma de próstata é o mais comum, o mais frequente, o mais predominante. Existem alguns tipos raros, como sarcomas, alguns outros que não são frequentes no nosso dia a dia. O mais comum é o adenocarcinoma de próstata, que é classificado através da classificação de Gleason, como eu falei. A gente, quando faz uma avaliação histológica, a gente procura alguns fatores que podem conferir um pior prognóstico para esses pacientes. Por exemplo, diferenciação neuroendócrina. Existem alguns tipos histológicos que são mais agressivos, né? E que, às vezes, não são tão responsivos aos tratamentos que nós temos habitualmente nos dias de hoje. Como saber se a próstata está bem? Muito bom. Bom, isso aí é importante para todos os homens. Por isso, nós recomendamos passe com o seu urologista todo ano para fazer uma consulta, uma conversa, porque a gente, quando conversa com os pacientes, a gente já pesquisa, faz um questionário se ele está tendo sintomas, né? Sintomas urinários, miccionais, dificuldade para urinar, jato fino, tem que fazer força. Então, esse questionário é importante. O exame de toque também é muito importante. e de rotina, um exame de PSA anual. Isso a gente indica para toda a população masculina com mais de 50 anos de idade. Até os 80. Vamos dizer que essa faixa mais importante se investigar câncer de próstata é dos 50 aos 80 anos de idade. Quando existe uma história familiar, um pai, um irmão, um tio, um avô, quando existem dois familiares, pior prognóstico, mais risco ainda, né? Então, esses pacientes devem começar mais cedo. A gente recomenda que procurem um urologista a partir dos 45 anos de idade. Depois dos 80 anos de idade, por que não investigar? Pode se investigar também, mas aí a nossa preocupação de uma detecção de uma doença precoce é diferente. A visão do urologista com paciente com mais de 80 anos é diferente do que um paciente de 55, 60, com certeza, né? Doutor, porque, só uma curiosidade, por que que, quando o senhor manda alguns recados, o senhor manda os recados não para o homem diretamente, e sim para a mulher dele? Essa é outra boa pergunta. O urologista, quando dá palestra, eles gostam de mulher no auditório, viu? Porque são elas que mais marcam a consulta para os homens. A gente tem uma pesquisa da Unicamp muito interessante, foi motivo de tese numa colega nossa aqui, que mostrou que quem mais marcava as consultas dos homens ou era esposa, ou era filha, ou era irmã. Então, por isso que a gente gosta de falar para toda a população, não só exclusivamente para a população masculina, mas para os pacientes próximos, porque elas marcam mais, né? O homem tem um estilo diferente, né, Nelson? O homem é mais fechado, o homem vai menos vezes ao médico, isso é uma coisa que a gente já sabe também. Tem dados da nossa sociedade brasileira de urologia que fala que o homem procura sete vezes menos o médico fica sete vezes, né? Aí você vai pensar, poxa, mas o homem fica menos doente. Mentira, fica tão doente quanto. Se você for comparar as taxas de mortalidade masculina e feminina, são iguais. Então, é que o homem esconde a doença, ele não quer tratamento, não gosta de tomar remédio. A mulher é mais organizada nesse aspecto. Elas... Tem vários... Aí tem alguns aspectos. Ela é menos... Ela é menos medrosa, né? Porque o homem... Eu acho que não, Nelson. Eu acho que não é questão de medo, não. Primeiro que as mulheres são mais organizadas, né? Não sei a população, como você encara isso, mas as mulheres, elas têm a maternidade, que tornam esses cuidados femininos mais precoces. Então, isso estimula que a mulher procure o ginecologista mais cedo. Aqui nós estamos falando de procurar o urologista depois dos 50 anos. As mulheres, desde os 17, 18, 19 anos, estão procurando o ginecologista. Então, talvez tenha um pouco de cultural, sociocultural, né? Envolvido nesse aspecto de procurar mais médicos. É. Doutor Wagner, cá entre nós, quem tem problema de próstata, fica impotente? Esse é um grande medo, hein? Não. Então, Nelson, depende. Caso a caso. Vamos lá. Essa é uma pergunta, esse mereceu até uma outra entrevista. Sim. São erétil, impotência, né? O homem com envelhecimento tende a ter uma diminuição da potência. Isso é natural. O homem num relacionamento antigo, com mais de 10, 15, 20 anos e casado, também tende a ter uma diminuição do seu desempenho sexual. Isso é natural. É fisiológico do sexo masculino. Então, quando esses fatores se somam, depois dos 50, 60 anos de idade, se somam com câncer de próstata ou um tratamento para câncer de próstata, é óbvio que você vai desencadear uma disfunção erétil na população masculina. É natural que isso aconteça. Agora, a gente tem que entender muito bem as causas, né? Às vezes, a disfunção erétil é multifatorial, não é exclusivamente do câncer de próstata. Entendi. Tem vários outros fatores que estão envolvidos nessa disfunção erétil masculina. Cá entre nós. Cá entre nós. E exclusivamente o câncer de próstata não causa impotência. Exclusivamente não. Exclusivamente não. Eu diria que são uma soma de fatores associados que podem desencadear uma disfunção erétil. E que é facilmente tratável nos dias de hoje, né, Nelson? Existem medicações, orientações, várias medicações, reposição hormonal em homens que precisam, psicólogos, podem ajudar muito nisso. Injeções intracavernosas, a colocação de próteses. Hoje em dia tá tão fácil tratar disfunção erétil. Não é a nossa principal preocupação no câncer de próstata, não. Nossa principal preocupação no câncer de próstata são doenças agressivas, avançadas e que muitas vezes necessitam de tratamentos mais fortes, como um bloqueio hormonal, uma quimioterapia, uma radioterapia ou metástases. Aí são casos mais difíceis, né? Aí muitas vezes os homens nessa situação nem estão preocupados com a parte de potência, né? Doutor Wagner, fala um pouquinho mais para nós a respeito dessa campanha que a Urohomes vai desenvolver dentro desses meses. Começou já e já está, além do dia 19, que o senhor comentou, que vão ter aí 50 pacientes, né? Fazendo os exames. o que mais além disso a Urohomes está promovendo? Então, eu acho que uma coisa importante da gente estar comentando aqui nesse mês do novembro, novembro azul, não é só esse mês que o homem tem que procurar o urologista, é o ano inteiro, mas esse mês a sociedade de urologia ela se volta mais para isso, para esclarecimentos e falar sobre o tema câncer de próstata. E nós, como somos bem parceiros da nossa sociedade brasileira de urologia, a gente tem várias atividades não só na nossa sociedade que chama SBU, aqui em São Paulo nós temos a SBU Sessão São Paulo na qual eu sou vice-presidente, a gente tem várias ações na mídia, caminhadas em várias cidades, não só de São Paulo do Brasil, iluminação de prédios que os senhores já devem ter visto isso em algum momento e a Urohomes aqui em Campinas, a clínica que eu trabalho, eu, professor Ubirajara, então a gente também tem esse enfoque de trazer essas informações para a população masculina através das nossas entrevistas, nossas mídias sociais, a clínica já faz esse trabalho há muito tempo, a gente geralmente tem a ajuda de vereadores, os prefeitos, todos os políticos, pessoas que são ligadas à prefeitura, eles nos ajudam nessa campanha, assim como você, né, Nelson? Mais um. É entre nós, é mais um dos nossos parceiros, além desse atendimento que é simbólico, a gente faz o atendimento de somente 50 pessoas, é o que a gente consegue fazer, mas às vezes a gente tem palestras lá no dia, algo bastante interessante que eu convido a todos para estar conhecendo um pouquinho melhor. e é um prazer poder estar falando aqui sobre esse assunto, é um tema que eu trabalho com isso, a gente gosta de estar falando sobre o que a gente conhece e poder estar contribuindo com a nossa população, com Campinas, com a nossa sociedade, com todo mundo aqui para um esclarecimento maior aqui, Nelson. Muito obrigado, doutor. Olha, doutor Wagner, muito obrigado, viu, por essa participação do senhor no Caio Entre Nós e é claro, nós vamos ter a honra de ter o senhor aqui durante o mês todo, sempre a cada semana falando de um tema diferente, muito importante para levar essa informação para a população. Gostaria que o senhor deixasse os seus contatos aí da clínica ou do senhor pessoal para que as pessoas quiserem falar com o senhor ou então também lá na clínica e verificar tudo isso que o senhor está dizendo a respeito dessa campanha. Fique à vontade para definir aí. Ok, eu acho que o nosso endereço está anotado aqui embaixo na rua Eduardo Leme 275 é a clínica Uru Omens e eu trabalho na Unicamp também a gente trabalha aqui já há muitos anos na Uru Oncologia principalmente com câncer de próstata e eu terei o maior prazer aqui, a gente tem o nosso e-mail que também está anotado aqui atendimento arroba uruomens.com.br e essas suas perguntas estarão sendo direcionadas para mim ou para o meu sócio virajara e a gente vai estar respondendo com o maior prazer a todos que tenham interesse nesse assunto ou necessidade de alguma dúvida pontual. Valeu. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Nelson. Mais uma vez, cá entre nós é um sucesso aqui. Eu gosto muito do seu programa e da sua pessoa também. É um prazer ter essa conversa com você. Agora você encheu demais minha bola. Vou ficar todo cheio aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade de sempre. Bom, conversei com um médico uro-oncologista, doutor Wagner Eduardo Matheus e a semana que vem ele estará de volta aqui para falar das diferenças do câncer de próstata e hiperplasia da próstata. É muito importante nós contamos sempre com a audiência de vocês. Vocês que, claro, nos seguem nas redes sociais e que também constantemente estão enviando os seus e-mails para fazer comentários sobre o nosso programa, sugerindo pautas. Isso é muito importante. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa e, é claro, se você gostar das entrevistas, que eu creio que você tem gostado. Divulgue aí nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nós muito obrigado pelo carinho da audiência, doutor Wagner, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a semana que vem, né? E esperamos contar com vocês todos aqui também. Solta a vinheta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto